Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jaqueline do canal A Minha Vida na Itália e venho trazendo um vídeo de comprinhas hoje pra você. Eu ainda não me acostumei com meus cabelos cacheados me vendo na câmera, mas é uma opção, é uma vontade que eu tava e depois eu falo sobre isso no vídeo. Ok, vamos lá para as nossas comprinhas. Vai deixando seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal e vamos que vamos. Foram comprinhas aleatórias, não foi só em um lugar, eu fiz várias comprinhas essa semana, então aproveitei. Eu queria fazer só de uma das minhas comprinhas, uma só, que é a mais importante, mas eu vou fazer tudo junto e depois eu faço a montagem desse meu objeto que eu comprei aqui pro nosso canal, que vai ajudar muito, muito, muito as nossas... Então, pessoal, vamos começar pelas coisas pequenininhas que eu comprei. Vamos ver. Eu comprei num mercadinho, que aqui tem sempre feirinha. Não sei se esse vídeo vai ficar longo, mas se você quiser ver tudo, que tem uma super exona no final, fica ligadinho, assiste. Vai, tenha paciência. Eu comprei esse aqui, que seria uma fita, né, rosa, porque é o mês de outubro e eu tenho algumas coisas pra fazer com eles, que são uns lacinhos desse aqui, ó, que eu tenho do ano passado, não, do ano retrasado, mas eu tenho esses pequenos. Aí eu tô querendo fazer uns grandes pra uma outra coisa, porque esse mês vai ter muita coisa aqui na minha cidade, que eu pertenço a uma associação, depois eu vou falar sobre isso também pra vocês. Então, vamos lá. A fita, coisinhas bobas eu comprei. Quando a gente precisa fazer uma umectação ou um penteadinho, né, eu comprei essas pregadeirinhas, que a gente chama no Brasil de piranha. Palavral não, não pode falar palavrão não, Jack. Mas elas são do tamanho ideal, olha. Até mesmo pra prender o cabelo, tudo, elas são muito úteis. Foi um euro. Essa daqui também foi um euro. Depois eu comprei coisas pra fechar pacotes, ó. Vou mostrar pra vocês, de plástico. Um euro também eu paguei pelo pacotinho com quatro. E elas fecham e abrem quando você tá com o saco aberto de biscoito, alguma coisa. O que você botou na biscoiteira, você botou. E o que sobrou, você fecha assim, ó. Mantém super bem a fresqueza. E foi também um euro. Comprei esse negocinho aqui porque eu achei interessante. É um pezinho, é um tripézinho, né. Em vez de usar sempre aquele grandão, você pode usar esse aqui. Eu tinha visto em Roma quando eu fui. Vou deixar o card do encontrinho em Roma que a gente fez com vários youtubers europeus. Olha só que legal. Aí tem essa parte aqui que você encaixa, né, tipo um parafuso, no pau de selfie. Porque você pode estar no meio da rua e de repente você quer fazer uma filmagem e não tem ninguém pra te ter o telefone. E pra você não ficar alongando o braço ou só o pau de selfie. Você pode colocar, posicionar. Eu achei super legal e custou somente 5 euros. Foi sempre nessa feira de mercado que eu fui. Depois eu comprei essas etiquetinhas aqui coloridas. Pra colocar, porque eu tenho um bull journal. É tipo um diário de coisas que eu tenho que fazer, coisas que eu não fiz. Então eu comprei coloridos e cada cor vai significar uma coisa que eu vou colocar no índice. Isso aí também depois eu posso mostrar pra vocês em um outro vídeo. Comprei pequena. Olha só, vem 80 pedaços. 1 euro também. Custou cada cartelinha dessa. Então eu comprei duas. Depois eu comprei essa caixinha de madeira. Ela é de madeira mesmo. Ó. Tem essa divisória no meio. Essa divisória no meio. Pra colocar ou bijuterias ou purê, uma outra coisa. Aí aqui você pode colocar a sua fotografia ou fazer para dar de presente. E eu comprei com esse intuito. Pra dar de presente a uma pessoa que eu gosto muito. Depois, algumas palhaçadas que eu comprei também. Esses óculos aqui. Que eu usei no vídeo. Vou deixar aqui em cima também. Na carta. O vídeo de experimentando doces colombianos. Que eu fiz com uma outra youtuber. Eu comprei dois. E eu comprei justamente pra gravar vídeos engraçados. E um deles eu vou presentear. Para a pessoa que deixar o melhor comentário. Neste vídeo aqui ó. Experimentando doces colombianos. Muita gente já pediu. Porque ele é muito legal mesmo. Vou colocar aqui só pra vocês verem. Se vocês ainda não assistiram o vídeo. E você vê tudo azul, galera. Olha. Tudo fica azul. Então, olhem o vídeo. Deixem um comentário que esse óculos pode ser seu. Eu sei que é uma coisa super simples. Mas é muito legal receber alguma coisa pelo correio. Eu adoro. Depois, para a cozinha. Eu adoro sempre comprar coisas de cozinha. Eu comprei esse aqui ó. Eu não sei como se chama no Brasil. Mas ele funciona dessa maneira. Você abre. E depois ele é tipo uma pinça, né? Eu gosto de quando eu cozinho feijão. Feijão nosso, querido brasileiro preto. De colocar aqui dentro. Algumas, tipo... Cravinho. A folha de alouro. De louro. Eu gosto de cozinhar. E colocar as ervas aqui dentro. Para elas não se perderem no caldo. Dá o gosto. Mas aí eu posso tirar quando eu quiser. Eu acho essencial. Isso aí a gente usava no restaurante. E eu acho bem legal mesmo. Depois, agora vamos começar. Ah, ainda coisas pequenas. Coisinhas para os cachorros. Para os meus filhotes. Eu comprei esses lenços umedecidos para eles. Porque eles vão no parque. E volta sempre... A branquinha então, né? Que é a menorzinha. Volta sempre com o pelinho sujo. Aí dá... É cheirosinho. É natural, ó. Lentos umedecidos. E vem 40 lencinhos. Dá para uns dois meses. Depende de como eu vou usar as coisas. Sempre para os meus amores. Agora vai começar o inverno. Ainda não começou. Está mais ou menos friozinho. Eu comprei essas cobertinhas. Estão bem simples. Muito simples mesmo, ó. Super, super simples. Ela é própria para cachorro. Ó. Coberta pecane. Coberta para cachorro. Aí eu comprei para a minha filhinha essa. E para o meu filhinho esse. Que é verdinho. É sempre cobertinha. Para cachorro. Tá? E essa é verdinha para o meu amor. Eu acho que eu vou fazer com esses aqui. Não sei ainda. Almofadinhas. E uma coberta para cobrir. Onde eles ficam deitadinhos no inverno. E este aqui também. Sempre meus filhinhos do coração. Eu comprei essas duas aqui, ó. Essas são bem ligeiras. Mas são bem grandes. Está vendo? Uma para a comidinha sólida. E outra para a água. É sempre. Custou 1,29€ cada uma. É um plástico muito bom. Eu gosto de plástico. Porque eu gosto de sempre estar mudando. Eu não gosto daquela de aço inoxidável. Não sei porquê. Eu não gosto de ver a comida e a água ali. Então eu gosto de coisa colorida para eles. Então aqui. Uma para cada um. Não. Uma para cada um. Uma para os dois. Uma para cada coisa. Deixa eu ver se tem mais coisinha. Ah, para eles também. Eu comprei. Este tapetinho. Olha só. Ele é bem quentinho. Aí eu vou colocar em cima da caminha deles. Para ficar bonitinho. Porque aí eu posso tirar. Vou até abrir um. Eu posso tirar e lavar ele sempre, ó. Ele é bem grandinho. Meus cachorros são talha média. São pequenos. Médio e pequenos, né. Ó, atrás ele é assim. E eu comprei dois desse. O vermelho para ela. E o marrom para ele. Iguais. Custou três euros. Esse aqui. Eu paguei três euros em cada um. Tá? Foi bem baratinho. Para os cachorrinhos. Vamos ver se eu comprei mais alguma coisinha. Comprei só mais uma coisinha. Aí eu deixei o cachorrinho. O meu filhotinho. Sem nada. Mas comprei só para a branquinha. A Lutche. Porque ela tem pelo longo. Mas eu rasco ela. Porque ela é branca. E ela se suja demais. Aí eu comprei esse vestidinho aqui para ela, ó. Bem quentinho. Quando estiver muito frio mesmo. Para ir fora. Ou que eu levo ela para sair com a gente. Aí ela vai colocar este vestidinho muito lindo. Ela tem outros também. E eu fiz umas meinhas para ela também. Depois eu mostro para vocês um dia. É que tem tanta coisa para fazer vídeo, gente. Eu tenho vontade de fazer tanta coisa. Que eu fico, ó. Maluquinha. Bom. Para a cozinha também. Eu comprei este daqui, ó. Estava super barato. Eu achei lindo, ó. Ele é dupla face. Não é dupla face. Mas ele é todo forrado, ó. Eu gosto muito de cores assim para a cozinha. Porque minha cozinha praticamente é um verde azulado. É só um centro. Centro de mesa. Ele custou. Estava na promoção também. Eu não lembro. Mas se eu não me engano. Deixa eu ver se tem preço aqui. Ele é da Índia. Ele é indiano. Não. Não é este que é indiano. Não, não é indiano. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. É. Ele é da Índia. Eu gosto de coisas indianas. Eu achei o algodão muito legal. Parece um algodão daqueles grosso mesmo. E forradinho. Eu achei lindas cores. Para fazer até uma decoração da mesa, né. Fica legal. Eu acho que foi 4 euros. Se eu não me engano. Agora vamos ainda na cozinha, pessoal. Vamos na cozinha. Vamos na cozinha. Esta forminha. Porque eu não tinha pequenininha assim. Olha como ela é pequenininha. O tamanho da minha mão. Ela é desencaixada aqui, né. E esta daqui eu vou usar para fazer uma receita aqui para o canal de cheesecake de Nutella e coco. Quem gosta de Nutella, não deixe de assistir. Dia 11 vai ser publicado este vídeo da cheesecake. Que vai ser para o dia das crianças. Então, não esqueça. Esta aqui foi 4 euros e 50 centavos. Ela é... Qual o tamanho dela? Forma com base movível. Eu não vejo o tamanho. Ah, ela é 18 centímetros de diâmetro. 18 de diâmetro. Ok? Para a cozinha também. Eu adoro tapete. Já falei em outro vídeo sobre isso. Comprei este aqui para botar perto da pia. Achei as cores também bonitas. Combina bem com a cor da minha cozinha. Meio romântica, assim. Ó. Simples. Tapete bem simples. Porque eu gosto de mudar sempre. Toda semana. Mudo o tapete. Aí também estava... Acho que 10 euros este aqui foi. Não foi muito barato. Porque ele é comprido. Longo, né. E estes cabelos cacheados. Ainda estou acostumada, pessoal. Depois, como eu usando o cabelo cacheados, meu secador de cabelo já estava um pouquinho, meio velhinho. Aí eu resolvi comprar um novo secador de cabelo, ó. Da marca Johnson. Johnson, Johnson, belo. Eu não sei falar grandes detalhes para vocês, mas foi num precinho ótimo. R$16,90. Ele tem um dispositivo ionizador. E tem... Veio junto um Babyliss. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. O Babyliss. Veio o secador. O Babyliss. Esse aqui. Não sei usar. Nunca usei. Mas agora com o cabelo cacheados, eu vou tentar ver se eu consigo aprender. Depois, o secador, eu comprei nessa cor aqui, que eu adoro cores vermelhas e ele é bem opaco. Depois veio com o fio, né, claro. O difusor, que é o que eu estou usando agora para secar meu cabelo. Porque aqui na Itália, no inverno, não tem como você ficar deixando seu cabelo naturalmente. Eu gostaria muito, porque evita muita quebra de cabelo, né. Fica bem mais saudável o cabelo, assim. E veio com essa partezinha aqui, que é do secador normal. É um material bem legal, bem fosco, né. Eu gostei demais. E foi só R$16,90, gente. 220 volts. Ó. E eu vou experimentá-lo. E vou falar para vocês se é legal ou se não é legal essa marca Johnson. Porque eu nunca tinha visto nada de eletrodoméstico com a marca Johnson. Ai, para de mexer no cabelo, menina. Bom, pessoal, agora tem o último, o último, o último, o último, o último coisa que eu comprei. Que essa daqui eu queria ter feito o vídeo sozinha dela, mas não deu. Que é a minha softbox, eu achei um kit de softbox super barato, num site que tem aqui na internet, aqui na internet. É um site que tem na web, que é o Amazon. E olha só que beleza. Isso aqui eu vou fazer um vídeo e vou mostrar ela direitinho para vocês. Por enquanto, eu vou só falar para vocês que é de um ótimo material, pelo preço. Ela é maravilhosa, ó. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando todinha como é para vocês. Aqui eu já vou fazer uma ideia para vocês. Ela vem, o kit veio com duas luzes dessa aqui. Dois guarda-chuvas, né, guarda-suvas, ó, sombrinhas, como que se pode falar. E veio duas lâmpadas dessa daqui. Ó, tudo encaixadinho. Eu vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês como é, tá? Tudinho, lá, guardem. Duas lâmpadas dessa. E os dois tripés de dois metros de altura. Ele é regulável. Ó, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, de primeira mão. É o último artigo que eu comprei, se eu fizer para o peito. Ó, é um tripé que ele é regulável. Tá vendo? Encaixa aqui, ó. Regulável a dois metros. Gente, eu fiquei super, super, super encantada. E vou fazer um vídeo só falando sobre a minha softbox. O meu kit de iluminação para melhorar ainda mais os nossos vídeos. E fazer com que eu me dedique ainda mais para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos sobre isso, se você quer saber mais sobre algum produto que eu comprei, é só deixar nos comentários que eu escrevo, respondo a você e faço o vídeo que você desejar. Este aqui, já prometo que vou fazer o vídeo da montagem da softbox. Porque este aqui é o novo cantinho. Infelizmente, o meu cantinho, o meu primeiro cantinho, que tem vídeo no canal, eu perdi porque eu peguei mais um cachorro. Então, eu fiz aquele cantinho para eles. Agora, este aqui é meu de verdade. Porque eles têm o cantinho deles e é da outra parte, na minha frente. E um dia também eu faço um matur no cantinho dos cachorros, que vai ser muito legal. Gente, para este vídeo não ficar muito longo, vou deixando um beijo grande para vocês, agradecendo a cada comentário, a cada like que você vem aqui no meu vídeo dar. Que você me dá uma força danada. E não esqueçam, estou fazendo dia de segunda-feira, divulgação de canais amigos. Então, se você estiver afim, deixa também no comentário que quer participar destes vídeos. Eu comecei esta semana e vou recomeçar na terça-feira vídeos de italiano. Então, beijo para vocês, grande, 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 um abraço. Obrigada por você estar aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.